Olá, eu sou o Eleron Júnior, sou médico e biologista e no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de disfunção erétil. Quais são os tipos? Você sabia que existe mais de um tipo de disfunção erétil? Mas antes eu quero te convidar, se ainda não se inscreveu, aproveita agora, já vai aí, se inscreve, deixa seu like, clica nesse sininho aí pra você não perder nada, vai lá no Instagram, se inscreve, dr.eleronjr. Nós estamos postando vídeos com bom conteúdo, uma linguagem simples, descomplicada e feitos pra você. A disfunção erétil é um problema que aflige 50% dos homens. E você sabia que existem diversas causas que podem gerar disfunção erétil? Existem causas que são orgânicas, são relacionadas a doenças, podem ser vasculares, podem ser neurológicas, e existem doenças psicogênicas que também afetam a ereção do homem. Nós vamos falar rapidamente sobre algumas causas que podem gerar disfunção erétil. Eu quero começar falando com você a respeito da disfunção erétil de origem hormonal. A disfunção erétil de origem hormonal, ela acontece por algumas situações. Por exemplo, quando a sua testosterona cai, quando a sua prolactina, que é um hormônio produzido na hipófise, ela aumenta muito, quando o seu TSH, ele altera, que é o hormônio da tiroide. Essas alterações hormonais, elas vão mexer com a sua libido, com a parte do desejo sexual. E isso vai influenciar diretamente na sua potência sexual, na sua capacidade erétil. Um segundo fator, que também é importante, causa de disfunção erétil, são as disfunções erétil de causa neurológica ou neurogênica. Também faz parte do grupo de disfunções orgânicas, quando existe alguma disfunção no nervo, no nervo cavernoso, que passa ali por trás da próstata e que pode ser rompido durante uma cirurgia prostática, causando a disfunção erétil. Mas ele também pode ser lesado por algumas neuropatias, como por exemplo, a neuropatia causada pelo diabetes, que pode afetar a condução do estímulo nervoso e aí causar uma disfunção erétil de origem neurogênica. Existem também as disfunções erétil de origens vasculares, que são doenças que afetam o fluxo, o aporte de sangue para o seu genital. Aqui vem as doenças relacionadas à arteriosclerose, por exemplo, quando os vasos estão entupidos, os vasos penianos, causados por um acúmulo de gordura nas suas artérias. Aqui pode, por exemplo, as doenças hematológicas, como por exemplo, anemia falciforme, que pode causar oclusões nos vasos e causar priapismo e aí depois causar uma disfunção erétil de origem vascular. Ou seja, o bom controle, a saúde adequada dos seus vasos vai permitir que você tenha uma ereção prolongada, um tempo de vida sexual útil maior. Ou seja, cuidou dos seus vasos, indiretamente você vai cuidar melhor da sua ereção. Existe também a disfunção erétil de origem medicamentosa. Nós sabemos que alguns medicamentos, eles são nocivos para a nossa ereção. Alguns antidepressivos causam baixa de ereção. Alguns anti-hipertensivos também vão prejudicar a sua ereção. Algumas medicações, algumas drogas de uso recreativo, como por exemplo, a maconha, a cocaína, vão afetar a sua ereção. Alguns medicamentos que nós usamos para o tratamento da próstata podem afetar o seu desempenho sexual. Algumas medicações que nós usamos para tratamento da calvície, de alguma forma, podem afetar a sua ereção. E por último, as disfunções erétil de origem psicológicas ou psicogênicas. Elas vêm de um transtorno de ansiedade. O homem que está muito ansioso, ele libera adrenalina. Só para você ter uma noção, quando um homem chega num pronto-socorro com um priapismo, que é uma ereção involuntária, talvez por uso de uma droga, de um Viagra, e ele vai lá e tem uma ereção prolongada, como é que nós abaixamos essa ereção? Nós fazemos ou uma aspiração do sangue ou então injetamos adrenalina. E a adrenalina faz com que a ereção acabe naquele momento. É só você ter uma prova social. Você está namorando com a sua esposa na sua casa e a sua criança, seu filho, bate na porta do seu quarto. Daí você toma um susto. Aquilo ali acaba com a ereção, porque houve uma liberação de adrenalina. E aí acabou o momento. Então nós temos cinco causas de disfunção erétil. Nós temos aqui, nós falamos sobre as hormonais, falamos sobre as vasculares, as neurológicas, falamos sobre as medicamentosas e por fim falamos sobre as psicogênicas. Talvez você se encaixe em uma delas. Se você tem algum problema relacionado a alguma delas, existe um tratamento e esse tratamento pode resolver e mudar a sua vida.